E na aula de hoje, nós vamos nos ater somente ao hemograma. Papel e caneta na mão, para a gente poder começar a nossa aula, para falar da interpretação do hemograma. As pessoas confundem, não só os leigos, mas a gente tem muitos farmacêuticos que também confundem o hemograma como sendo o exame de sangue geral. Falou que é exame de sangue e a pessoa pensa em hemograma. Mas, na realidade, não é assim. A gente pode dosar muita coisa no exame de sangue. Por exemplo, a gente pode dosar colesterol, glicemia, glicose. A gente pode dosar hormônios. Todos os nossos hormônios podem ser dosados pelo exame de sangue. Tireoide, hormônios ovarianos. Todos os hormônios podem ser dosados pelo exame de sangue. A gente pode fazer a dosagem para saber se a gente tem defesa no organismo para determinadas bactérias ou vírus. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas isso não é hemograma. Hemograma é aquele exame que vai avaliar a parte vermelha e a parte branca do sangue. E as plaquetas. Então, basicamente, o que um hemograma mostra para nós? Ele vai mostrar as partes que a gente tem, as células sanguíneas. Ele não vai mostrar o hemograma, não vai mostrar a glicose, não vai mostrar colesterol, triglicerídeo. Não vai mostrar nada disso. Se tem anticorpos para toxoplasmose, para hepatite, nada disso está no hemograma. Então, para avaliar esses parâmetros, esses parâmetros precisam ser solicitados separadamente. O hemograma, então, é aquele exame que vai ser feito com o sangue do paciente, vai ser coletado o sangue do paciente. Mas ele vai nos mostrar as células sanguíneas. Quais? As hemácias, que é a parte vermelha do nosso sangue, que é o eritrograma. Vai mostrar também os leucócitos, que são a parte branca do sangue, que a gente chama também de leucograma. E vai mostrar para a gente as plaquetas. Basicamente, se eu for falar assim, por alto, para que que se pede um hemograma? Para que que o hemograma pode mostrar para nós? De cara, ele vai poder mostrar se a gente tem, se o paciente tem, no caso, algum tipo de anemia. Vai mostrar também se o paciente tem algum tipo de infecção. Já no hemograma, dá para você ter uma noção se o paciente está com infecção, se o paciente tem uma infecção viral ou bacteriana. E dá para também identificar, já no exame de sangue, se o paciente pode estar com algum tipo de parasita, algum verme. Também dá para a gente verificar, já no hemograma, se o paciente está passando por um processo alérgico. Então, apesar de só nos mostrar a parte das células sanguíneas, a gente vai ter uma noção muito ampla da saúde do paciente, uma visão geral. E ele já vai mostrar para a gente algumas coisas que podem ser graves. No hemograma, por exemplo, você vai verificar anemia, mas você vai verificar também a quantidade de plaquetas. Você vai ter uma noção, pela série vermelha e pelas plaquetas, se o paciente tem uma possibilidade de fazer uma trombose. Você vai observar se ele está anêmico, você vai conseguir perceber se a imunidade dele está legal, se a imunidade dele está baixa. Então, apesar de dosar apenas isso, ele nos traz muitas informações que são importantes. Quando o paciente tem um hemograma que ele está, digamos assim, com um valor sempre normal, os valores normais, já mostra que, no geral, ele tem uma boa saúde. Se tiver alguma alteração no hemograma, daí a gente consegue investigar, por exames mais detalhados, que tipo de problema pode ser esse que o paciente está tendo. Então, essa é a primeira anotação que você precisa de fazer, que o hemograma vai te mostrar as células sanguíneas, parte branca, parte vermelha e também as plaquetas.